Mas a melhor parte foi confundir os jurados. Eles se apegaram ao nome e apostaram muitas combinações de peles famosas. Chai Suede, adorei sua apresentação. Ai, meu Deus do céu. E é Neymar do Grosso. Neymar do Grosso? Eu acho que é Matheus Solano. Vou chutar de novo. Começa com o Thiago. Termina com o York, formando a balada. Tchau, York. Será que é o Thiago York? Tem que ser? Marido de total, Rafa. Não acha meu marido uma loucura não, porque ele termina comigo para ficar com você. Pelo amor de Deus. Dó. Eu vou chutar um Thiago Fragoso. Thiago Fragoso. Quem é? Quem é? Quem é? Thiago Fragoso! Cara, é uma coisa completamente inusitada, né? E a primeira vez que eu vestia fantasia, fica nessa história que não pode falar com ninguém, então você fica quieto o tempo todo e você acostuma a ficar calado, né? Então eu entrei e não sabia com quem eu podia falar. As pessoas falam, não, não, peraí, mas aqui, não sei quem já sabe, 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 ai meu Deus, não vou falar nada, fica quieto. E aí teve uma hora que eu olhei no espelho assim, dei uma gargalhada, tipo, cara, e foi... Eu fiquei apegado, né? Pra caramba, assim. Eu tirei umas fotinhas com a cabeça, assim, sabe? Tipo, é, então o dia quando eu puder postar, vou postar. E aí? Deixa eu ficar com... Jogador de futebol. É... Foi uma fantasia muito legal, que me deu muita possibilidade de se desenvolver. Claro que tinha uns perrengues, né? Aquele rabo. No início eu falei que, cara, se eu derrubar só um bailarino por apresentação, eu tô feliz. Acabou que até agora eu não derrubei ninguém. Mas eu dei uma rabada ali pra vocês, já que me atrapalhei um pouco a coreografia. Acho maneiro, assim, porque a gente até agora não sabe quem são as outras pessoas. A gente não sabe mesmo, mesmo, não. Gente, eu achava que era ele mesmo, cara. Você falou ainda pra gente. Pois é, eu achava que era ele. O cara é o mais legal do mundo, gente. Sensacional, pelo amor de Deus. O camaleão que eu fiz foi meio que pegar as minhas... De se movimentar e meio que ampliar isso. Então, esses elementos no início meio tateando, obviamente. Obviamente eu assisti a primeira temporada e vi que é que funciona e que é que não funciona. E aí isso vai surgindo de uma forma muito colaborativa. Mas eu fiz muito isso. Eu fui buscar as minhas formas de se movimentar, né? Como eu quando tô fazendo show, como é que eu me movimento. E tentei ampliar aquilo. Até porque a fantasia é meio que um filtro em cima de você. Se você não fizer tudo dez vezes maior e com mais potência que você faz na sua vida, parece que você não tem nada acontecendo. Você vê uma pessoa parada ali. Cara, música é um negócio que acho que todo mundo... É muito raro você... Eu só conheci uma pessoa na minha vida que disse que não gostava muito de música. Não entendi direito, não sei. Nem se é um ser humano mesmo, se é um robô. Porque acessa a gente de imediato. É um negócio que os nossos sonhos, né? Você quer dormir, você bota uma música. Você quer acordar, você bota uma música. Você vai malhar, você tá amando, você não tá amando. Você tá revoltado, você tá com raiva de alguma coisa. Enfim, a música realmente faz trilha sonora pra nossa vida, né? Que eu tenho a coisa de quebrar a cintura e de fazer, enfim, né? O movimento pélvico já fui zoado um pouco por causa disso. Não é o Elvis, mas tem. No início foi meio complicado porque tem sempre quando você faz um reality, tem sempre uma tentativa da emissora, da produção, de tentar trazer músicas em português. E eu tenho muitas referências em inglês, rock and roll, etc e tal. Então até eu fiz uma música em português que foi o Metamorfose Ambulante, mas por incrível que pareça foi essa, foi a única música que eu perdi uma batalha quando eu cantei em português e perdi pra uma música que tava sendo cantada em inglês. E aí quando eu sei, eu falei, gente, acabou nessa história, né? Já vimos que não é por aí. E aí quando eu sugeriram pra Lady Gaga, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que eu tô pensando pra esse personagem. E juntou com essa coisa meio sensual, mas ele é menino ou não é menina, é que esteve na primeira vez cantando The Weeknd. Então quando veio com Lady Gaga, isso ficou até mais forte ainda. E quando me sugeriram fazer Bohemian Rhapsody na final, aí foi o dia que eu falei, cara, eu tô grato por 22 anos. Não sei. So you think you can stone me and spit in my eyes So you think you can love me and leave me to die Oh baby, can't do this to me baby Just gotta get out, just gotta get right out of here Yeah